Mequiê, mequiê, família, daqui falo Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, Néstor Gobel, porta-voz da polícia do MPLA, sofre agressão durante o discurso de mentira à população, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora no canal de MESTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim, levou gindungo. A população está a dizer que é pouco, querem mais, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, deixem aquele like maroto, deixem o dislike se não curte, comentem bastante que é o essencial, sigam meu Instagram, sigam meu TikTok, que é muito importante vocês fazerem isso, porque só assim conseguiremos derrubar o Kim Jong-un e esse partido MPLA, comunista socialista que vem desgovernar o país há mais de 40 anos. Estamos cansados, todos nós precisamos pregar ao mundo inteiro que acima de Angola e dos angolanos, só existe Deus e mais ninguém, ok? Então, sem mais negócio, mais longa, Jota Privado está a chegar aqui agora nesse momento, a convidar todos vocês a virem fazer parte da família, né, a Manuel Rosa's Business Cooper Rush, vamos ouvir aqui o recado, let's get it. Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento, portanto, a Manuel Rosa's Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sobre os cuidados da Manuel Rosa's Business Corporation e eles cuidarão absolutamente de tudo e lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato Plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanzaa mês e o Standard, que são 24 meses e durante um ano você irá receber 40 mil e no segundo ano a Manuel Rosa's Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manuel Rosa's Business Corporation tem o serviço ideal para si, motorbike. Para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880 ou mesmo 926-03-37-65. Espero o seu contacto e diz, vim pelo Jota Privado. Nestor Golbel, porta-voz da polícia do MPLA, sofre agressão, leva rebuçado e chocolate e mais um gindungozinho durante o discurso de mentira à população. Sim, família, é basicamente isso. Como vocês sabem, recentemente nós noticiamos aqui que o superintendente-chefe da polícia do MPLA, propriamente o Mateus Domingo João, comandante da polícia do MPLA no Kazenga, atropelou cerca de 19 pessoas e no qual 8 pessoas vieram a óbito. Sim, a notícia dizia o seguinte, um superintendente-chefe da polícia do MPLA, de nome a Mateus Domingo João, atropelou 19 pessoas, deixando 8 mortas na manhã de segunda-feira, dia 22 de janeiro, na zona de São Paulo, província de Luanda. O trágico acidente, protagonizado por um superintendente-chefe da polícia do MPLA, aconteceu na famosa paragem de autocarros, próxima à Rádio Eclésia. Das mais de 19 pessoas atropeladas, pelo menos 8 não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Para escapar da fúria da população, o efetivo da polícia do MPLA, envolvido na tragédia, fez vários disparos, permitindo que o superintendente-chefe saísse ileso do veículo. Só que, para tentar desmentir essa situação, a polícia do MPLA não veio a público falar que era um superintendente-chefe, que era o Mateus Domingos João, que era o comandante da polícia do MPLA. Vieram a público dizer aqui que era um cidadão comum, era um policial comum, um cabuenha, na verdade, dizendo aqui o seguinte, detido o cidadão que atropelou 11 pessoas no São Paulo. Sim, a polícia do MPLA em Luanda diz ter detido o cidadão que atropelou as 11 pessoas, no caso foram 19, na manhã de segunda-feira, na rua Cônigo Manoel das Neves, na zona de São Paulo. Na voz do porta-voz do comando provincial do MPLA, a polícia demarcou-se das alegações feitas por populares que afirmaram tratar-se de uma alta patente da polícia do MPLA como sendo o presumível autor do atropelamento. Segundo o Nostor Gobel, trata-se de um cidadão normal que já se encontra detido em um dos piquetes da polícia do MPLA. Ao contrário da polícia, populares afirmaram tratar-se de um comissário que estava fardado no momento dos factos que ao sair do carro efetuou inclusive disparos para dispersar os populares. Ah, mas por que queria dispersar os populares? Porque ele devia ser linchado. Os populares queriam linchar este mesmo cidadão, como mostra esses vídeos que vocês irão ver aqui. Esse é o chefe da polícia? Esse chefe da polícia? Fogo no carro, olha, olha. Está aqui o senhor. O senhor que matou esse. O senhor que matou esse. Matou muita gente. Vamos lhe queimar, chegarem. Esse que está aqui no marco. Matou muita gente. Matou muita gente. O senhor é esse. Matou muita gente. Matou muita gente, meu Deus. Vem. Matou muita gente. Matou muita gente. Ei, 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 ei. Ainda rompou motoqueiro. Agora mesmo assim. Meu Deus. Começou a matar a partir dali. Atropelou. Ei. A população da rompadeira. Ei. Meu Deus. Meu Deus! Azar, é? Meu Deus! O som é esse! Vai se colocar até essa águia! Vai se colocar até essa águia! Vai se colocar até essa águia! É isso que Deus fez! Ué! Ué! Esse carro não vai explodir? Meu Deus! Meu Deus! É isso que Deus fez! Vai, vai! É isso que Deus fez! É isso que Deus fez! É isso que Deus fez! Já, vocês viram isso? Nestor Gobi, como dizemos já, ele queria via público tentar desmentir, tentando limpar a... Como que fala? A borrada que esse superintendente fez, esse comandante da polícia do MPL no Cazenga, que foi exonerado recentemente. E a população ainda diz que esse atropelamento foi fruto de sacrifício. Está a entender? Tem a ver com bruxaria, tem a ver com feitiçaria. Segundo os comentários que estão aparecendo aqui nas nossas páginas. Tem a ver com feitiçaria. Porque senão o mesmo não teria esse cargo que o mesmo almejou recentemente. Está a entender? Face a isso, o Nestor Goube simplesmente... Então, mais uma vez, além dele falar isso aí. Falou mais uma vez na televisão podre de Angola. Mesmo com os vídeos arrolaram na internet. Vamos lá assistir aqui. Conseguiu-se tirar o elemento, o cidadão presumível autor, do local em que estava. Em segurança, ele levaram para as quadras. Fala-se num oficial da Polícia Nacional, este automotor? Não, não temos esta informação. Carro da Polícia, não? Não, o carro não é da Polícia. E não temos informação que seja um oficial da Polícia. Sabemos que é um cidadão civil que vinha a bordo de uma viatura, Lando Cruza, cinzenta. Cinzenta não, cor branca. E, portanto, embateu. Estão por se apurar as causas, obviamente, na conversa que os especialistas estão a ter com ele e também no exame de perícia que vai ser feito, que era o nível da viatura, como os outros elementos, para se aferir e apurar-se as responsabilidades. Ele danificou também uma motorizada da Polícia? Da Polícia, sim. Depois de embater nas onze vítimas, embateu em mais de uma viatura e embateu na motorizada da Polícia, que ficou totalmente desfeito. Vai assumir os danos? Obviamente, ele é o presumível autor. Se provar a responsabilidade, vai ter que assumir os danos. A moto da Polícia é um bem público. É patrimônio. Está assim como a outra viatura que tem um proprietário. E, obviamente, vai assumir a responsabilidade. E a face a isso, no momento que ele falava para a população, para o povo angolano, o pessoal que estava lá ainda, naquele local, não satisfeito, simplesmente foram, meteram bem ao cidadão. Como assim, Jota Privado? Lhe deram regendongo, reboçado, chocolate, o que tanto eles dão para a população. Como o laborinho queria tanto que dessem para o povo, o povo fez ao contrário. Deu para o superintendente-chefe, de nome Nestor Gobel. Vamos lá ver aqui o reboçado, o momento que o Nestor Gobel recebe reboçado, chocolate, mas um pouquinho de combo que pica. Está aqui, ó. Bem, vamos lá assistir. E, família, faça essa notícia porque fomos nós que tornamos público essa informação. Alguns portais também, ligados ao sistema, entre outros, tentaram reproduzir a informação. Só que o próprio Nestor Gobel, para tentar mentir mais uma vez, porque vocês viram o vídeo. Vocês assistiram o vídeo. Aquilo não é montagem, não é inteligência artificial. Vocês viram o vídeo. E para tentar desmentir essa situação, o mesmo ainda veio mais a público mentir, dizer que não sofreu agressão coisa nenhuma. Sim, família. A nota diz aqui o seguinte, a polícia do MPLA, em Luanda, desmente que o porta-voz da corporação tenha sido agredido por populares que terão arremessado um pneu na cabeça de um efetivo da polícia do MPLA. Sim, na manhã de segunda-feira, dia 22, uma viatura onde seguia um oficial da polícia do MPLA, o superintendente-chefe, Mateus Domingos João, o comandante da polícia do MPLA, no Kazenga, atropelou 19 pessoas, nas quais 8 vieram a óbitos, na Avenida Cônigo Manuel das Neves. O oficial, com a patente de superintendente-chefe, foi protegido por efetivos da corporação, quando um grupo de jovens ateu fogo na viatura de marca Toyota, modelo Land Cruze, e pretendiam lanchar um oficial. Durante a ação policial, um cidadão arremessou um pneu na cabeça de um oficial que falava ao telefone. No entanto, várias páginas no Facebook apontam o lesado como sendo o superintendente Néstor Gobel, informação desmentida pela corporação. Fontes da polícia do MPLA disseram que o oficial que protagonizou o polêmico acidente devia ser encontrado a ser detido no ciclo Anda, podendo ser responsabilidade civil e criminalmente e disciplinarmente. Quanto às causas do acidente, pouco ainda se sabe, uma vez que decorre uma investigação minuciosa para devido esclarecimento dos factos. Entretanto, a primeira impressão é de que a causa do acidente seja excesso de velocidade. Até agora, não se tem notícia de nenhuma morte, sendo que das 11 vítimas, a maioria já teve alta médica. É mentira, teve morte sim. Meu Deus do céu, essa mídia velha, sinceramente. Tá bom, se não é Néstor Gobel, como nós vimos nas imagens, quem é então o nome do policial? É basicamente isso. Eles não vão falar. Sabe por que não vão falar? Porque eles sabem, tem medo, tá entendendo? É, é basicamente isso. Mas o jundingo foi bem dado, tá entendendo? Tanto é que o povo angolano está feliz com essa situação e queriam que acontecesse mais. Até disseram que, ouvi um comentário que disseram, oh, não devia ser pneu, devia ser... Nem vou citar aqui o nome porque senão vamos falar que o jota privado está a incitar, né? Não, não estou a incitar nada. Mas eu gostei, o sentimento foi bom, tá entendendo? Ah, mas por que o sentimento foi bom? Porque, epa, nós somos humilhados diretamente. Ah, muita gente que está aqui assistindo vídeo, são de outros países, tá? Não vamos comparar a polícia de outros países de Angola, tá entendendo? A polícia angolana é corrompida totalmente. Estou a falar no seu todo. No seu todo, a polícia angolana é corrompida. Tem alguns policiais bons, tá entendendo? Que a gente consegue bater palma entre outros. Mas, na sua maioria, vamos dizer, 99,9% dos policiais angolanos só entram para a polícia, para quê? Para roubar. Só isso, é isso, lamento dizer. E eu já presenciei há situações semelhantes. E o Eri, é basicamente isso, lamentável, tá? O vídeo de hoje foi, se inscrevam no canal, ativem a notificação, partem o vídeo e comentam para que você tem uma notícia. Sem saber saber para nós, então, é notícia. Nossa campanha para aprender a família neta, a família de novo continua. Os nossos contextos para a parceria, a divulgação e a denunciação do nosso vídeo. Que aí, eu sou o final, acho que é muito importante. É um vídeo de tomada de todo dia, mas está bem. Até ver aqui chegando a você. Até ver aqui no maior o seu maninho.